Ei, mundo velho sem porteira, ei, como esse Brasil tem chão Quando se lembrar de casa, o pensamento cria a asa e voa pela imensidade Olá galera que acompanha o canal Por Perto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Rodrigo Henrique e esse aqui é o nosso canal Por Perto Estamos sempre por perto aí, de alguma cidade, de algum distrito ou de alguma região mostrando pra vocês aí Hoje a gente está aqui na BR-116, no perímetro de Inhapim, Minas Gerais Passando por fora aqui da cidade de Inhapim Pra gente conversar um pouquinho a respeito do que vem acontecendo Nas nossas cidades, nos nossos estados e nos nossos países e no mundo inteiro Que é o coronavírus, o covid-19 Pessoal, a minha pergunta hoje pra vocês é a seguinte Na cidade de vocês, já tem casos do covid-19? Comente aí pra gente saber como que está a sua cidade neste momento Se as pessoas estão aí obedecendo As regras aí, né, de isolamento O uso da máscara O uso do álcool em gel Como que está o comércio aí da sua cidade Afetou, não afetou Conte aí pra gente Pra gente saber Como que está aí na sua cidade Na minha cidade, São Domingo das Dores Ainda, graças a Deus, a gente não tem casos, né Mas possivelmente Do jeito que está indo as coisas, né Pode ser que ainda chegue Porque Essa doença está espalhando muito rápido Ela está prejudicando muito As nossas vidas, né Muitas pessoas aí estão sendo afetadas no trabalho É, igrejas não estão funcionando É O ônibus, o negócio está vindo A aviação Rio Crosse O turismo está muito prejudicado Então está tudo Tudo sendo prejudicado por causa dessa doença Quando que será o fim Do Covid-19 Que é aí o novo coronavírus São perguntas que A gente ainda não sabe resposta Então comente aí Como que está aí na sua cidade Como que está aí no lugar Onde você mora Qual é a situação Até o momento Momente aí pra gente ficar sabendo Então beleza E vamos juntos rezar Orar E pedir Que esse mal se afaste Das nossas famílias Se afaste dos nossos trabalhos Dos nossos municípios Para que a gente possa voltar A nossa vida normal de novo Aqui no canal Por perto mesmo Eu tinha vários lugares Pra estar fazendo Registrando Mostrando pra vocês Atendendo o pedido dos inscritos Mas por causa Dessa pandemia Eu tive que Adiar aí Essas visitas Mostrar Esses registros pra vocês Agora Eu nem sei Quanto que vão Vou poder voltar Ao normal Aqui no canal Com os vídeos Então Comente aí pra gente Tá beleza Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus E não se esqueçam De dar aquela força Aí pro canal Por perto O canal precisa Muito de vocês Se inscrevendo Deixando aquele like Positivo Pra ajudar Aí o canal Tá beleza Um grande abraço Fiquem todos com Deus Um grande abraço Obrigado.